Olá pessoal, boa tarde, começando o faz mais por você de hoje, quarta-feira, já vou começar o seguinte, o senhor Leon Nunes ganhou meio milhão de reais, ele é de Campo Mourão, olha como são as coisas, no domingo, antes de fazer o sorteio do programa do Vale Sorte, se você já assistiu ou não assistiu ainda, eu pedi para Deus que alguém que merecesse e que precisasse ganhasse, está aqui, o senhor Leon Nunes, um homem de 76 anos, trabalha, trabalhou na roça a vida inteira, vim conversando com ele, com o filho dele no avião, nós pegamos ele no aeroporto, de Campo Mourão e acabamos de descer agora no aeroporto de Maringá, aqui em Maringá o que nós vamos fazer, nós vamos encontrar o outro filho dele que vamos almoçar, hoje é o almoço dos homens, vamos almoçar o seu Leon Nunes, o outro filho Miguel, o Edenilson e eu, e nossa equipe está aqui todinha juntas, nós vamos ter um almoço de domingo especial, e você vai acompanhar esse programa, eu quero dizer que eu vim conversando com a família, com ele no avião, eu estou muito feliz, porque é um homem que trabalhou a vida inteira, fez o bem ao próximo a vida inteira, plantou, 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 merecia colher, e eu acho que com esse valor vai dar para ter uma qualidade de vida melhor e viver melhor daqui para frente, vai mesmo? Vai mesmo, vai mesmo? Vai mesmo? Vai mesmo, vai mesmo, é um prêmio bom né? Obrigado, obrigado Senhor, bom gente eu estou muito feliz de conhecer ele, daqui a pouco vocês vão ver imagens da gente almoçando, o que eu quero dizer, que o Vale Sort está aqui para realizar sonhos, transformar vidas e fazer os nossos clientes felizes, é para isso que a gente trabalha todos os dias, E o que eu vou dizer pra você? Essa semana tem edição especial. É isso mesmo, edição especial. Mas por dezão, por apenas dez reais, quatro casas. Então vamos aproveitar, vamos comprar, porque eu quero entregar uma casa dessas pra vocês. E agora, assiste o VT, que na volta vocês vão ver a gente almoçando, conhecendo outro filho dele. E aqui, direto de Maringá, o nosso ganhador, que é de Cambo Mourão, nós vamos passar essa tarde gostosa junto. Você é nosso convidado, acompanhe. Atenção para o toque de quatro casas. Uma casa pra realizar seu sonho, pra sair do aluguel, pra investir, pra mudar de vida. Essa semana tem sorteios de quatro casas. São quatro grandes chances de ganhar uma casa. Dobraram a chance de sair do aluguel. Quatro grandes prêmios por apenas dez reais. Muita gente já ganhou sua casa própria aqui no Vale Sorte. Compra agora o seu, são milhares de pontos de venda. Ou em nossos canais de Itaia. Quatro mega prêmios, porque edição especial por dez reais, só uma lição a te faz. Pessoal, estamos aqui na churrascaria Pavan, aqui em Maringá, próximo ao aeroporto de Maringá. Eu, seu Leonildes, os filhos dele, toda a nossa equipe, a gente vai almoçar agora. Eu tô muito feliz. Ele veio de Campo Mourão pra cá, pra gente passar esse almoço gostoso de domingo. Só vou fazer uma pergunta pro senhor. Como que é passar o almoço de domingo meio milionário? Olha, é muita emoção. É muita emoção. Amém, obrigado. O senhor ficou feliz? Feliz, muito feliz. Sempre acreditou? Sempre acreditei. Sempre contendo. Bom. Ganha quem compra. Tá vendo, pessoal? Só ganha quem compra. Esse, a gente sempre falou isso. Vocês sabem que ele me contou uma coisa, fiquei muito emocionado. Que ele me falou que ele sonhou um dia me encontrar e eu dava um pacote de dinheiro pra ele. Enfim, ele foi um premiado. Parece que ele já tava prevendo isso. Sempre acreditou. Sempre perseverou no Vale Sorte. Acreditou no nosso trabalho. Comprou. E quem compra, a chance é isso. Sempre tem a oportunidade de ganhar. Graças a Deus chegou a hora dele. Eu tô muito feliz pelo que os filhos dele estavam falando. Ele vai investir num imóvel. E pra gente, a gente fica muito feliz com isso. que ele vai fazer um bom direcionamento pra esse prêmio dele. Enfim, o que a gente quer é o cliente Vale Sorte Feliz. Que é o que interessa pra gente. Agora nós vamos almoçar. Chegou a hora. Sim. Né? Bom almoço pro senhor. Pra família também. Obrigado. Obrigado. O senhor também, né? Obrigado. Atenção para o toque de quatro casas. Uma casa pra realizar seu sonho. Pra sair do aluguel. Pra investir. Pra mudar de vida. Essa semana tem sorteios de quatro casas. São quatro grandes chances de ganhar uma casa. Dobraram a chance de sair do aluguel. Quatro grandes prêmios por apenas R$10. Muita gente já ganhou sua casa própria aqui no Vale Sorte. Compre agora o seu. São milhares de pontos de venda. Ou em nossos canais de Itaia. Quatro mega prêmios. Porque edição especial por R$10. Só o Vale Sorte faz. Bom, pessoal. Acabamos de almoçar. O senhor gostou do almoço? Gostou. 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 Valeu a pena ter comprado o Vale Sorte. Valeu a pena. E esse meio milhão? Um milhão. Já vamos gastar. Vamos gastar. Gente, ele estava me contando que eles têm ideia de comprar um imóvel aqui em Maringá. E vão poder realizar esse sonho. Achei importante isso. Eles poderem ter essa... Ah, essa é a realização na vida, né? Eu acho que isso aí é muito importante, né? O que o senhor disse para quem está em casa? Vale a pena comprar? Aquele destaque? É, compra que ganha. Vale a pena comprar. Compra que ganha. É de verdade, né? Bom, gente. Foi um prazer conhecer um senhor maravilhoso. Miguel, o filho dele mais novo. O que você me diz disso? Da experiência que você está vendo o pai passar? Já caiu a ficha ou não? Ah, 100% ainda não. Mas aqui junto com você, junto com a sua equipe, sua equipe também maravilhosa. A gente vê que é um sonho que se torna realidade. E é que ela só ganha e compra, né? E eu quero te agradecer e que Deus te abençoe exponencialmente, entendeu? Que você consiga concretizar todos os seus desejos, as suas pretensões. E que ilumine com bastante luz, bastante saúde. E que você continue realizando esse trabalho maravilhoso, maravilhoso. E que traz tanto conforto, tanto felicidade para a gente aí. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Foi um prazer conhecer uma família bacana demais. E agora estou aqui com o Edenilson, que é um outro filho. Mas, velho, gente boa demais aqui no Maringá. Fala pra gente, o que você pode dizer? Tudo que você viu hoje, sempre acompanhou o seu pai comprando, ele sempre acreditando. E hoje ele realizando esse sonho. O que você pode falar pra gente? Pois é, Renato, aquilo que eu estava te falando. Era até aquele ceticismo em relação a esse tipo de coisa, né? Mas é aquilo que o meu irmão acabou de falar. O Miguel acabou de falar. Continua fazendo isso que você faz, que é um trabalho bacana, bonito. A felicidade hoje do meu pai, nossa. Foi propiciada por você e sua equipe. Então, que não se faça as pessoas felizes. E isso não é um custo. É um investimento. Investimento na felicidade, do seu futuro, do seu filho, da sua família. Enfim, alguém está sempre sendo beneficiado por esse camarada aí. Gente boa. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. A família estão de parabéns por tudo. Obrigado por acreditarem no nosso trabalho. E juntos. Porque é o que eu falo. Se seu pai não comprasse, a gente não estava realizando esses sonhos. Isso é muito. É isso mesmo. O prazer é nosso. Eu fico honrado. Uma família muito do bem. Um exemplo pra todo mundo. O senhor é um exemplo. O senhor é um guerreiro. Trabalha desde os 10 anos, gente. Tem 76. E não para não, viu? Estava trabalhando hoje, fazendo o bem, na hora que eu liguei pra ele. Então, é só... Ganhar quem compra. É isso aí. Muito bom, cara. Se não comprar, não ganha, né? Muito bom, gente. Uma ótima tarde. Fique com Deus. E eu espero que uma hora dessas, eu esteja aí na sua casa, te levando uma alegria também. Ou algum prêmio desses. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ótima tarde. Obrigado. Obrigado, senhor. Foi um prazer conhecer o senhor, tá? Deus te abençoe. Obrigado mesmo. Obrigado, senhor. Obrigado. Foi um prazer, tá? Obrigado. A satisfação. Família, não tá bem. Obrigado. Obrigado, velho. Prazer em frente. Muito bom, prazer em ver. Atenção para o toque de quatro casas. Uma casa para realizar seu sonho. Pra sair do aluguel, pra investir, pra mudar de vida. Essa semana tem sorteios de quatro casas. São quatro grandes chances de ganhar uma casa. Dobraram a chance de sair do aluguel. Quatro grandes prêmios por apenas R$10. Muita gente já ganhou sua casa própria aqui no Vale Sorte. Compra agora o seu. São milhares de pontos de venda. Ou em nossos canais de Itaia. Quatro mega prêmios, porque edição especial por R$10, só o Vale Sorte faz. Tchau, tchau, pessoal.